E agora, quase no finalzinho dos sorteios dessa noite, hora de saber se é o seu dia de sorte. Passaremos ao sorteio do dia de sorte, concurso 450. Lembrando que dia de sorte é a loteria em que você aposta os seus números da sorte. Todo mundo tem os seus, na verdade, são sorteados sete números e um mês da sorte para o concurso. Você tem muitas chances de ganhar, você ganha a partir de quatro acertos. Este é o concurso de número 450, com o prêmio estimado em 200 mil reais. O valor exato de premiação será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Vamos mostrar aqui os globos com os suportes em cima abastecidos, lembrando as regras do sorteio. O globo número 5 está com o suporte em cima abastecido com 31 bolas, numeradas de 0 a 31, referentes aos dias do mês. Deste globo, sortearemos as sete dezenas do dia de sorte. E o suporte em cima do globo número 6, abastecido com 12 bolas, numeradas de 0 a 12, referentes aos meses do ano. Deste globo, vamos conhecer a dezena referente ao mês da sorte, que integra a modalidade dia de sorte. A Luana Batista e a Yasmin Pires, auditoras populares, estão aqui atentas. Vocês vão conferir e validar cada procedimento desse sorteio do dia de sorte. Será que hoje é o seu dia de sorte? Vamos começar? Bolas posicionadas. A hora é agora. Valendo! Globo carregado, embaralhando 31 bolas, numeradas de 0 a 31. Pode chamar que a sorte vem, vem sorte, vem sorte. Bola azul, número 15. Azul, 15. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Bola preta, número 27. Preta, 27. Bola branca, número 10. Branca, 10. Bola laranja, número 29. Laranja, 29. Bola rosa, número 26. Rosa, 26. Sorteio do dia de sorte, concurso 450. O sétimo e último número está na tela. Bola marrom, número 24. Marrom, 24. Vamos confirmar as sete dezenas sorteadas no concurso 450 do dia de sorte. Hoje com o prêmio estimado em 200 mil reais. As dezenas sorteadas foram 15, 19, 27, 10, 29, 26 e 24. As auditoras confirmam? Sim, eu confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa do dia de sorte, realizada, validada por nossos auditoras populares. Passaremos então a última etapa. Vamos ao sorteio do mês da sorte. Vamos lá? Bolas posicionadas. Boa sorte para você que apostou. Qual será o seu mês da sorte? Valendo! Globo carregado, embaralhando 12 bolas numeradas de 01 a 12. Pode chamar que a sorte vem, vem sorte, vem sorte. Sorteio do mês da sorte. Está na tela. Bola marrom, número 04. Marrom 04. E o mês correspondente é abril. Abril é o mês da sorte. Auditoras, confirmam? Sim, eu confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí a sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br.